Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo aí, mano, de Guerra de Clássicos, beleza? Galera, é o seguinte, mano, peço a todos vocês que deixem aquele likezão pesado aí e se inscrevam aqui no canal pra dar aquela fortalecida e a gente chegar aos 2 milhões logo, beleza? Não demora demais, mano. Se inscreve aí, se inscreve aí pra dar aquela fortalecida aí. O canal do Lucão, mano, que vai me ajudar, vai estar aí na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva lá também, mano, que ele também traz tipo de conteúdo, GTA V, beleza? Passem lá e se inscreva lá. É, é isso aí, mano. Passem lá e se inscreva lá. Galera, é o seguinte, mano, eu tô gravando Guerra de Clássicos, beleza? É tipo competição só de carro clássico, beleza? Que é um modelo que eu gosto muito, mano, é um modelo clássico. E, mano, hoje eu estou fazendo aqui esse que vocês já viram no título, na verdade, na Thumbnail, vai ser esses carros que estão aqui atrás de mim aqui, ó. O azul ali, o Camaro, beleza? E o novo ali. Eu nem me liguei, mano, que os dois estavam azuis. Vou colocar o novo ali. Troca o poder ali, Lucão. Vou colocar o novo ali. É, vou colocar o novo ali. Vou colocar ali, sei lá, vermelho, sei lá. Beleza? Vai ser o Camaro SS, mano, e o novo SS, beleza? Os dois são da Chevrolet, os dois são da mesma família ali. Pode crer? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar na pista um lado a lado, o original. Vamos ver qual que corre mais, galera. Já faça os seus comentários aqui embaixo, suas apostas, beleza? Quem você acha que... Qual você acha que corre mais? O Camaro ou o novo, beleza? O Motozono novo está pra fora, só digo isso, mano. Não estou dando spoiler, não, nem nada, não. Mas o Motozono dele está pra fora ali, ó. Estilo máquina mortífera, entendeu? Estou na live aqui, mano. E a galera toda está assistindo aqui. A galera toda está dando opiniões também. Então, galera, se você quiser assistir essas lives, das nossas gravações, essas paradas, é só baixar o aplicativo da NimoTV, mano. E me pesquisa lá, TJ Game, beleza? Tamo junto, velho, é nóis, só vamos. Galera, lembrando, eu sempre falo pra vocês os nomes dos carros pra vocês conseguirem spawnar. Porque tem gente que não conhece, beleza? Então está aqui, mano, ó. O Mustang, beleza? Velocos Furiosos, mano. O Mustangzão bolado. Está aqui o Kogar, beleza, mano? Top demais. Mas o novo é que vai correr agora. E está aqui o GTO também, o Pointique GTO, mano. Se vocês querem que ele corra, é só deixar nos comentários aí. Está aqui o Camaro SS, que também vai correr agora, mano. Está aqui o Gauntlet, que parece muito com o Challenge, mas está aqui. Ele é do jogo, beleza? Está aqui o Máquina Mortífera, né? O Dodge Charger. O Superbeard aqui, mano. O Playmonth GTX, o Dodge Challenge e o Monte Carlo, beleza? Comentem aí, mano, quais são os carros que vocês querem. Que venham disputar, mano. Venham disputar no próximo aí, beleza? Se eu não trazer no próximo, uma hora vai ser. Só comenta aí, mano. Beleza? Comenta aí que eu vou trazer, mano. Eu vou olhar aí os comentários. O que tiver mais pedidos eu vou trazer, beleza? Então vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou entrar aqui nesse daqui mesmo, mano. Que o Locom já está, tipo, praticamente em cima do Camaro ali para entrar nele. Eu vou entrar no novo aqui mesmo, senão daqui a pouco o Locom acaba me batendo aqui, beleza? Vamos entrar aqui. Vamos lá, mano. Vamos lá na pista lá. Vamos ver qual dos dois corre mais. Os dois vão estar originais. Originais, totalmente original, beleza? Então não vai ter como a gente inventar nenhum caosinho. Vamos começar aqui de trás aqui, Locom. Não vamos pagar de Duke não, rapaz. Não vamos pagar de Duke não. Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar ao vivo aqui, ó. Modificações, remove a Upgrade. Até saiu o motor, ó. Até saiu o motor. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, o que você fez aí? Tira aí também. Não, o senhor não deu diferença direito em questão de estética. Pra rodas também, mano. Ah, nem deu diferença direito, mano. Mas é isso daí. Vamos lá, hein. Vou começar aqui, mano. Vou fazer a corrida aqui. O Mc Love entrou aí no servidor. Tá ali, ó. Pra dar uma largada. E vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Partiu feroz, parceiro. Ó, o novo SS aí, mano. Olha isso aí, ó. O Camaro ficando pra trás. É. Ei, desgama. Ei, desgama. Oba. Caraca, o novo corre, mano. O novo corre, mano. Olha isso aqui. Sumiu na frente, parceiro. Sumiu. E outra, sabe quanto ele tá fazendo aqui? Quase 190. Mais do que o Pointique lá, GTX lá, mano. 160. Quase 190. Esse monstro aqui tá fazendo, mano. O Pointique GTX lá que eu pensei que ia pegar uns 250. Não chegou a essa velocidade aqui. Tá ligado? Faz o seguinte então, Lucão. Já sabe, né? Modificação da Los Santos Customs nesse carro aí, mano. Tá no grau. Beleza. Ele colocou uma modificação ali, galera, da Los Santos Customs. E nesse daqui ele vai continuar original, beleza? Porque ele tá na frente. Então vamos ver se aquele lá modificado consegue vencer desse daqui original. Vamos lá, hein? Um, dois, três e já. Partiu feroz, parceiro. Partiu feroz. Aí, ó. Aí, ó. Já deu uma diferença, mano. Já deu uma diferença. Ele tá chegando perto. Aí, ó. Tá chegando perto, parceiro. Ixi, ó o Camaró. Ó o Camaró. Ó, 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 ó. Ó o Camaró. Passou, 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 passou. O Camaró passou, rapaziada. Passou, passou. Tá um pouquinho mais à frente. Mais aqui, ó. Eita, ele vai passar. Ele vai passar, mano. Olha aqui, olha aqui. Caraca, ele passa no final ainda, mano. Como que isso é possível? Vamos fazer de novo. Chega mais, chega mais. Como que isso é possível, mano? O carro, tipo, ele tem muita velocidade final, mano. Esse carro aqui, ó. Ele tem muita velocidade final. Deixa eu só reparar ele aqui, né, mano? Pra ele não ficar quebradão. Lembrando, galera. O Camaró tá modificado. O novo aqui tá original. Vamos fazer até chegar lá da onde a gente dá a largada, beleza, Vucão? Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Partiu o Feroz, mano. Cuidado do McLove aí. Aí, ó. Tá indo, tá indo. O Camaró vai chegando perto, né, mano? Como vocês podem ver, o Camaró vai chegando perto. Ó, vai passar, tá vendo? Mano, ó. Passou. Passou. Porque ele deu uma reduzida. Dá pra escutar o negócio do carro, mano. Aí ele passa a marcha aqui, mano, ó. E vai passando, mano. Vai passando, ó lá. O negócio bateu ali. E ele vai passando, mano. Ele vai passando. Tipo, se tivesse mais pista. O Lucão vai fazer uma pista aí pra nós aí. Tipo, Top Gear. Aí vocês vão ver a velocidade final. Até chegar no KM. Tipo, não tem como mais andar. É. Então a gente vai ver a velocidade real de todos, mano. De todos, beleza? Então, tipo assim. Esse aqui, eu tenho certeza que ele iria passar, mano. Mesmo assim, eu acho que ele iria passar. Mas não passou porque não tem mais pista aqui, né, velho? A gente tem que arrumar uma pista mesmo. Pra poder colocar. Vamos colocar a modificação do Mano Brax. Mano Brax não. Da Los Santos Customs aqui, ó. ADD All Performance Upgrade, beleza? Deu até uma rebaixadinha de leve ali, que é a suspensão, né? Vamos então lá. Vamos fazer aqui. Um, dois, três e já. Ó, até empinou, mano. Ei, desgrama! Que desgrama é essa, parceiro? Nossa Senhora! Chegou 200 aqui, Lucão. Chegou 200. Ó isso aqui. Mano, eu nunca vi um carro empinar tão bonito assim não, mano. O carro empinou muito bonito, doido. Na moral, vou fazer de novo, mano. Vou fazer de novo aqui, ó. Ele empinou muito bonito, ele saiu arrastando e meio que pulando, tá ligado? Ó. Ó, vamos lá, galera. Três, dois... Sai daí, Lucão. Sai daí, Mac, Lucão. Três, dois, um e... Vai! Ué! Não empinou, não. Pega o fio, não. Que desgrama é essa, mano? Um, dois, três, e já. Aí, foi, ó. Ó, ó, ó. Caraca, doidão. Na moral, ele empina muito bonito, doido. Ele empina muito bonito. Ele sai balançando, sei lá o que acontece com ele, mano. Caraca, doidão. Na moral, ele passa dos 200, rapaziada. Ó, passa dos 200. 201, 202, 203, 205, 207, 210. Ó, o carro é monstro, mano. O carro é monstro. Vou te falar aí, viu? Rapaziada, vamos... Rampou no carro? Rampou. Vamos estacionar eles ali. Nossa, vou ter que empinar de novo, mano. Só pra... Sei lá, mano. Vou ter que empinar de novo. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui assim, ó. Mac Love, entra aqui, mano. Pra você sentir o arrepio aqui de... De empinar com esse carro aqui. Ó. Ó. Se li, ó. Ó. Oxe, o carro empina que nem uma moto. É, você viu? Ele fica, tipo, pulando, quicando, né, velho? Beleza, rapaziada. Beleza. Vamos encostar os carros ali. Chega aí, Lucão. Vamos encostar os carros aqui, ó. Beleza, beleza. Será que eu consigo estacionar assim, no estilo assim? Olha aí, olha aí. Nossa senhora, senhora. Pura sorte. Pura sorte. Rapaziada, é o seguinte, mano. Novo SS, campeão, beleza? Beleza, daqui contra o Camaro. E tá aí os outros carros aí pra você, mano. Comentar qual que você quer. No começo do vídeo eu falei o nome de todos. Se você não lembra, volta o vídeo no começo aí, mano. E veja o nome do carro que você quer, beleza? E comentem aqui qual carro que você quer que a gente traga no racha aí no próximo episódio. Eu quero agradecer a todo mundo, mano. O canal da galera aqui, mano. Dos dois que participaram, vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, beleza? Pra dar aquela fortalecida. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho